Oi gente, eu já cheguei aqui no Taxamento e estou com todos os interessantes na situação do Paralá. A Tapier Portugal hoje vai escolher uma pessoa aqui no Passo com Laranja daqui a 30 minutos para ir para essa viagem com tudo o passo. E aí, boa noite! Hoje a gente tem uma noite cheia de surpresas. Quem quer ir para Portugal primeiro levanta a mão? Só para ter uma noção. Vencedor que vai viajar com a TAP tem a ver com o que está na poltrona. Então olhe com calma, olhe com calma, olhe debaixo da poltrona. Gostei a senhora, fui eu! Parabéns, Gabriela! Vem! 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 Ficar até isso! Tô indo, gente, é uma sensação indescritível, frio na barriga Tô indo pra Lisboa pra participar do festival Nós Alive Eu ainda não cago na ficha, tô indo conhecer o Nós Alive, tô muito feliz, não sei nem o que esperar Vamos ver como é que vai ser, mas eu vou contando tudo pra vocês de lá Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma